Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Até aqui. Amados irmãos, Paulo está na sua segunda viagem missionária, e desde o início desta viagem nós podemos ver o Espírito Santo conduzindo Paulo e seus companheiros por onde o Espírito Santo realmente queria que eles estivessem. Eles estavam querendo ir para um lugar, o Espírito Santo os impediu de ir por ali e os direcionou para outro lado, que era o lado da Macedônia. E ali, essa jornada não foi tão fácil. Paulo e Silas foram presos em Filipos, foram perseguidos em Tessalônica e Bereia, e, por causa dessa perseguição que aconteceu ali, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, Paulo teve que fazer uma certa viagem não pré-agendada às pressas para Atenas, e Paulo e Silas e Timóteo ficam para trás. E Paulo dá uma ordem para que depois eles pudessem se encontrar mais à frente. Atenas, meus amados, era o centro filosófico daquela região, da região da Grécia. Era o berço dos grandes pensadores, como Sócrates, Platão e também, posteriormente, Aristóteles. Mas, além da filosofia, aquela cidade também era extremamente religiosa, possuindo um grande número de esculturas aos deuses e semideuses. Há alguns historiadores que dizem que havia mais estátuas de deuses na cidade de Atenas do que pessoas, propriamente dita. Tamanho era a idolatria daquele lugar. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros, ele manteve a sua rotina. Apesar do seu coração estar revoltado diante de toda aquela situação idólatra, ele continuou a sua rotina. No verso de número 17, diz que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Ele continuou fazendo aquilo que ele já tinha feito, tanto em Tessalônica, quanto em Bereia. Era o costume de Paulo fazer isso. Porém, quando Paulo não estava na sinagoga, diz o texto aqui, do verso 16 ao verso 21, que nós não lemos, está dentro do contexto do nosso texto, que Paulo ia para o Ágora, que era uma praça, um lugar como se fosse um mercado aberto, onde havia muita afluência de pessoas. Passavam muitas pessoas ali. E ele ficava ali. Quando não estava na sinagoga, ele ia para ali, para aquele Ágora, para aquele pátio, para aquela praça, para aquele mercado, falar sobre Jesus e a ressurreição. Foi justamente ali no Ágora que Paulo contendeu com os filósofos epicureus e também os estoicos. Os epicureus eram discípulos de Epícoro, um existencialista que ensinava que a alma chegava ao fim junto com o corpo. Então, o objetivo da vida era a busca do prazer no aqui e no agora. Esse negócio de eternidade, não. Viva a vida aqui. Esse era o lema dos epicureus. Os estoicos já eram discípulos de Zenão, que ensinava a disciplina e o domínio próprio como condição para a felicidade. Eles tinham um pensamento um pouco diferente dos outros. Se os outros, se os epicureus pensavam assim, vida a sua vida aqui porque é aqui, pronto, acabou. O estoico tinha até uma visão de eternidade, mas enquanto vivia aqui era assim, aguentem a vida. O outro é, curtam a vida. Os outros é, aguentem a vida. No entanto, tanto um pensamento quanto o outro estava bem longe daquilo que é a proposta de vida para nós, que Deus tem para nós. Porque as suas visões filosóficas os levavam a um pensamento de que o homem não precisa de Deus. Esses homens consideraram Paulo um tagarela. Tagarela, geralmente, a gente tem essa expressão para quem fala muito, mas aqui não é essa situação. É um termo pejorativo que significa coletor de sementes. Como um passarinho que pega uma semente aqui e, às vezes, deixa cair ali, vai deixando cair, pega aqui, deixa cair ali. Era isso que eles estavam tendo essa visão quando chama Paulo de tagarela. É uma pessoa que fica catando informações e passando adiante. Para eles, eles chamavam ou achavam que Paulo estava falando sobre dois deuses estranhos a eles, porque ele estava falando sobre Jesus e a ressurreição. É interessante observarmos que Paulo começa o seu ensinamento com Jesus ali no Ágora e, mais tarde, termina o seu discurso também falando sobre Jesus lá no Areópago. Fica tão evidente que Jesus está presente em todo o sermão ou em toda aquela discussão que Paulo começa. Não podemos esquecer que o discurso de Paulo estava, de alguma forma, aguçando o interesse daquela cidade, que era uma cidade que gostava de conhecimento. Era o centro filosófico, era o centro de grandes pensadores, era o centro não só religioso, mas também que buscava conhecimento e falar de alguma coisa que era diferente para eles aguçou o interesse deles. Uai, que deuses são esses que ele está falando? Que situação diferente é essa que a gente nunca ouviu que ele está falando ali? Isso fez com que a cidade se interessasse pelo assunto. Aqueles homens levaram, então, Paulo até o Areópago. E este termo que era usado tanto para um lugar quanto também para onde o conselho da cidade também se reunia e cuidava dos assuntos sobre tanto a educação quanto a religião daquela localidade. E ali, Paulo, habilmente, com muita habilidade, conquista a atenção dos atenienses naquilo que era um orgulho para eles, um ponto de contato, que era a sua religiosidade. Por isso, ele começa dizendo, então, levantando-se do meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu fico imaginando, opa, é isso mesmo. Nós somos o centro religioso de toda a Grécia? Obviamente, somos religiosos mesmo. E aquilo fez com que as pessoas se voltassem para Paulo. E aí, Paulo usa um ponto de contato, outro ponto de contato. Diante de tantos lugares, tantos altares com estátuas, ele encontra um altar, possivelmente, sem uma estátua. Vazio. Eles tinham tanta preocupação em adorar os deuses que ficavam com medo de que tivessem esquecido de algum deus. Então, colocaram lá um altar para algum deus que talvez pudesse existir, na visão deles, obviamente, e que eles tivessem esquecido. E Paulo usa justamente aquele ponto de contato para falar assim, deste deus aqui que vocês não conhecem, é justamente sobre ele que eu vou falar. É nele que eu vou começar. É esse deus que eu estou aqui anunciando para vocês. Enquanto os epicureus ensinavam, aproveitem a vida. Existe até uma frase próxima desse pensamento, chamado Carpe Diem. Enquanto os estoicos falavam, aguentem a vida. Paulo, agora, a partir deste ponto de contato, da religião e daquele altar vazio, começa a mostrar qual era realmente a razão da sua vida. O deus que ele servia é o deus que dava a verdadeira razão para a sua vida. É justamente dentro deste propósito que eu gostaria de falar com os irmãos, que o verdadeiro deus, por meio de Jesus Cristo, é a razão, é a real razão da nossa existência. Primeiro, Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, por meio de Jesus, criou todas as coisas. Paulo começa o seu discurso, a sua mensagem, trazendo à luz a criação. Observem o verso de número 24, quando ele diz, Paulo fala aos atenienses que o deus que ele está apresentando é o criador de todas as coisas. O criador, o mundo, o cosmos, é um mundo organizado, que foi ordenado de maneira organizada. A expressão e tudo, usada aqui no verso 24, ela significa que foi criado do nada. Tudo que foi criado veio a existir por causa de Deus. E isso engloba literalmente todas as coisas. Não era aquele tudo, como a gente fala de vez em quando, numa certa hipérbole. Quem estava lá no templo? Todo mundo. Todo mundo é muita gente, mas muita gente não é todo mundo. Aqui não é uma hipérbole. Aqui, essa palavra tudo, é realmente tudo. Tudo se fez. Tudo foi feito por meio do Senhor, criador de todas as coisas. Paulo, mesmo usando algo do conhecimento deles como ponto de contato que nós vimos, a sua religiosidade, aquele altar vazio, não deixa de pregar o que as escrituras dizem. E ele começa com Gênesis, um, um. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Às vezes, nós esquecemos que isso é base da nossa fé. Às vezes, esquecemos um versículo tão simples que, às vezes, aprendemos ainda na nossa infância, mas parece que decoramos simplesmente para poder falar lá na escolinha da escola dominical, na salinha da escola dominical, ou em algum momento, outro. não, é base da nossa fé. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. E Paulo começa o seu discurso justamente com isso. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. O que será que Gênesis 1 tem significado para você hoje? É apenas um relato, uma história, como algumas outras histórias que existiram depois em outros povos, que é parecidíssima com a história de Gênesis, como, possivelmente, Moisés ouviu na época do Egito, e outros povos também começaram, a partir deste relato, colocar suas histórias também. Será que é isso? Apenas um relato que nós não sabemos se é verdadeiro ou não, que pode ser um mito ou simplesmente porque Moisés já tinha muitos anos depois da criação do mundo, então pode ser que faltou algum detalhe. Talvez é isso que você está passando, pensando. Não é. É a base da nossa fé. Se está escrito na palavra, cremos que é a verdade, não é mito. Cremos que é a verdade, é a base. Mas tem alguma situação científica que prova, ainda que não tivesse, eu creio, porque está na palavra do Senhor. Será que nós temos visto como os liberais que acreditam que realmente isso aqui é um mito? Será que nós temos crido realmente que Deus criou todas as coisas? Paulo começa o seu discurso justamente com isso, com a criação. O verdadeiro Deus, por meio de Jesus, é a razão de nós estarmos aqui nessa noite e nós existirmos porque tudo foi criado para o louvor da sua glória. Diferente do que diziam os epicureus e os estoicos que não viam para quem viver, Paulo lhes mostra que nós vivemos porque Deus nos criou para ele mesmo em Cristo. Possivelmente, Paulo já tinha ouvido dos apóstolos alguns ensinamentos e o seu pensamento coaduna com o pensamento dos evangelistas quando o evangelista João diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. sabe por que ratifica o pensamento? Porque quando Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1 verso 16 ele vai dizer pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer protestados tudo foi criado por meio dele e para ele esse era o pensamento de Paulo e por isso ele expõe sobre a criação enquanto pela mitologia grega, amados os homens acreditavam que os deuses eram de uma certa forma dependentes dos homens eu não sei aqui quem já viu aquele filme Fúria de Titãs quem já viu já deve lembrar que em algum momento parece o que dá a entender pelo filme é que se os homens adorassem os deuses fizessem as suas oferendas os deuses se fortaleciam mas se os homens parassem de adorar os deuses dão uma enfraquecida se os homens parassem de oferecer suas preces fazer suas oferendas os deuses se enfraqueciam não é assim com o nosso Deus não é desse jeito que nós pensamos e é por isso que Paulo agora ensina que nós dependemos de Deus no verso 25 dizendo nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse pois ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais a palavra vida aqui é a palavra no grego zoe que é uma derivação do nome Zeus Paulo está simplesmente tirando usando essa palavra para dizer que Zeus não é não é a razão da nossa vida ele não é a fonte de vida mas sim Yavé o Deus todo poderoso não há nada que podemos fazer que vai aumentar ou diminuir o poder de Deus não vai às vezes nós entendemos questões de batalha espiritual de uma maneira diferente parece que quando a gente ora e lê a Bíblia Deus se fortalece quando a gente não ora e lê a Bíblia Deus se enfraquece não quem enfraquece e fortalece somos nós através da palavra e da oração Deus continua sendo o mesmo Deus todo poderoso criador dos céus e da terra majestoso fiel não há nada que ofereçamos a Deus que já não pertença a ele Paulo procura ensinar aos atenienses que não existem também duas raças de homens diferentes como diz o verso 26 de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação na visão dos gregos existiam existia essa discriminação ou era grego ou era bárbaro assim como também para os judeus acontecia ou era judeu ou era gentio mas a discriminação da parte dos gregos era grande também e agora Paulo diz que através que Deus criou um homem e a partir desse homem toda a terra foi povoada ou seja temos uma mesma origem todos os povos não tem motivo para desprezar outros povos porque somos de uma mesma origem mas por que que aconteceu isso porque desprezamos por causa do pecado o pecado que abrita em nós que fez com que a imagem de Deus no homem fosse deformada e com a imago danificada pelo pecado o homem agora despreza o seu semelhante mais que isso ele deixa de adorar o criador e passa a adorar a criatura e quando fala quando fala que a criatura na grande maioria é a si mesmo por isso Paulo continua Paulo continua falando que a busca por Deus não deve ser através de coisas palpáveis como no verso 27 mas Deus está perto daqueles que o procuram verdadeiramente Deus por meio de Jesus criou todas as coisas para acharmos Deus o criador de todas as coisas só há um caminho Jesus Cristo ele é o único caminho aquele pelo qual tudo foi criado e é a razão de nós existirmos mas por meio de Jesus Deus não somente criou todas as coisas mas ele também governa e preserva a sua criação Paulo expressa no verso de número 28 pois nele vivemos e nos movemos e existimos Deus não é somente o criador mas é também senhor de tudo que criou Paulo já tinha falado no versículo 24 que ele era o senhor do céu e da terra ele governa toda a obra das suas mãos inclusive a minha vida e a sua dessa forma quando nós pensamos em um Deus criador precisamos também lembrar que ele é o Deus preservador o Deus que governa e mantém a sua criação por isso vemos uma ordem neste mundo que vive sob as leis de Deus o homem somente encontra sentido para a sua vida e ele só encontra verdadeira satisfação quando ele observa as ordenanças de Deus quando ele está em obediência aos mandamentos do senhor isso nós podemos ver lá em Josué quando ele fala para Josué não cessar de falar daquele livro da lei antes meditar nele dia e noite e fazer tudo conforme nele está escrito para que ele pudesse ir bem e fazer prosperar o seu caminho podemos ver isso no salmo 1 quando novamente o salmista vai expressar e foi até cantado hoje de manhã aqui pelo nosso irmão presbítero Heitor antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita dia e noite somente nas leis do senhor nós encontramos satisfação e verdadeiramente sentido para a nossa vida quando Paulo usa uma frase citada no verso 28 ele se referia a uma citação de um poeta grego chamado Epimenides que dizia que um filho de Zeus chamado Minos havia proferido um discurso sobre Deus e no final dessa poesia no final desse discurso ele diz em ti nós vivemos e nos movemos e temos o nosso ser Paulo mais uma vez tira da pessoa de Zeus e coloca na pessoa de Deus o verdadeiro Deus a razão da nossa vida somente ele nos dá a vida somente ele sustenta a nossa vida vemos também a providência de Deus por meio de Jesus dando sentido a vida de alguns homens em alguns momentos dentro deste texto quando nós olhamos o verso 25 vemos que Paulo está falando que Deus dá vida e o que é necessário a ela no verso 26 Paulo mostra que Deus criou o homem e ele mesmo fez com que o homem enchesse a terra desenvolvendo as raças e as nações no verso 28 Paulo expressa que nele nós nos movemos o que seria de nós sem Cristo o evangelista João no capítulo 15 no verso 5 ele vai dizer justamente isso que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos e se nós estivermos ligados a essa videira frutificaremos porque sem ele nada podemos fazer nada podemos fazer o próprio Jesus vai dizer isso e lá Paulo também no capítulo 11 verso 36 de romanos vai dizer que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas fomos criados por Deus para o louvor e a glória de Deus Paulo usa uma outra expressão e agora no final do verso 28 que diz porque dele também somos geração uma outra expressão de um outro poeta grego chamado Aratos que em um dos seus poemas diz em tudo temos que ver com Zeus pois somos verdadeiramente descendência sua e mais uma vez Paulo tira do falso Deus a razão da existência e coloca a razão da existência no verdadeiro Deus usando aquilo que era culturalmente conhecido por aquela cidade Paulo parte da fachada exterior para interior ele fala do Deus criador das suas ilustrações conhecidas dos atenienses e dessa forma ele começa a mostrar também quem o homem é na realidade e não o que eles pensavam que eram os atenienses tinham uma visão religiosa o que é natural do homem porém essa visão foi deturpada pelo pecado o homem é uma criatura que depende de Deus e não o contrário como os estoicos diziam os epicureus também nós somos dependentes do Senhor a verdadeira vida está em Cristo Paulo pregou a Jesus e esta nova vida chamou a atenção dos atenienses contudo para eles entenderem isso precisava de algo mais porque tudo aquilo que eles pensavam ser a razão da vida deles estava agora neste momento sendo desconstruída em terceiro lugar por meio de Jesus Deus concede graça a sua criação Jesus está presente em todo discurso de Paulo mas agora Paulo vai mostrá-lo de uma maneira mais explícita nota-se que em todo discurso Paulo foi falando pregando de uma maneira meio que sistemática não que essa era a intenção de Paulo mas a mensagem era quem é Deus quem nós somos e do que nós precisamos uma linguagem mais teológica Paulo estava expondo aquele conhecido tripé criação queda redenção logo um pouquinho mais para frente ele vai colocar mais um dentro da questão da redenção que é o juízo mas nesse início ele vai falar que Deus criou todas as coisas mas que o homem por causa do pecado estava agora se voltando para as criaturas e deixando o criador por causa do pecado que estava no seu coração mas Deus concede graça e por isso Paulo agora de maneira mais explícita vai mostrar essa graça aos homens que retenda sua ira mesmo que não inocentando o culpado por causa da ignorância dos homens como diz o verso de número 30 tem sido longânimo mas Deus ordena que eles se arrependam dos seus pecados assim como eu e você já fizemos um dia isso também é o que nós precisamos pregar que Jesus é a redenção prometida por Deus e já desfrutamos dessa redenção Jesus é a razão da nossa redenção ele é a graça concedida a todos os homens por meio dele nós temos vida e não somente a vida aqui mas a vida eterna como o próprio Senhor Jesus falou que por meio dele nós temos vida abundante Paulo fala também do julgamento que acontecerá a todos por meio daquele que ele mesmo ressuscitou dentre os mortos o Senhor Jesus Cristo por meio de Cristo o mundo foi criado por meio dele a criação é preservada e por meio da sua ressurreição a salvação foi concretizada para os que o reconhecerem como Senhor das suas vidas e se arrependerem dos seus pecados se for desse jeito encontramos propósito para as nossas vidas tanto aqui quanto na eternidade mas para aqueles que rejeitarem o que está proposto a eles é o juízo eterno a condenação eterna diferente de alguns pregadores que acreditam que não podem pregar sobre o inferno porque senão vai espantar as pessoas não vou falar sobre pecado e inferno não porque confrontar as pessoas assim pode afastá-las da igreja Paulo não teve esse medo Paulo falou sobre o pecado Paulo falou sobre o juízo ele não teve medo ele pregou o evangelho por completo falando sobre a salvação mas também sobre a condenação é interessante notarmos também que Paulo fala de Jesus como esse homem nomeado por Deus tanto para a redenção como também como o juiz os gregos que estavam ali devem ter ficado um pouco confusos quando ouviram falar sobre essa ressurreição de Jesus como poder de Deus como se isso fosse o sinal do poder de Deus na vida para Paulo e até para o próprio Senhor Jesus e tudo mais por quê? porque na visão dos gregos a morte era a libertação da alma de uma prisão que seria o corpo então fazer a alma voltar a ser aprisionada no corpo para eles não era sinal de poder pelo contrário isso era sinal de humilhação e quando Paulo fala que Deus ressuscitou um homem que julgaria toda a humanidade e isso era demonstração de poder para alguns gregos aquilo soou de uma maneira muito estranha por isso nós vemos no contexto logo em seguida que alguns caçoaram de Paulo alguns escarneceram de Paulo outros falaram assim agora a gente vai ouvir você em outro momento não vamos ouvir mais agora não vamos deixar mais por alguma outra oportunidade mas louvado seja o nome do Senhor que diz o texto que alguns creram alguns creram a intenção de Paulo ao falar do Deus criador e supremo juiz é mostrar ali aqueles atenienses quão longe eles estavam da verdade e quão arraigados em uma vida sem propósito eles estavam vivendo era manifestar também o evangelho como palavra de salvação e vida como nós também precisamos fazer nos dias de hoje por isso Paulo se manteve fiel a sua mensagem de Cristo e a ressurreição Paulo envolve questões básicas envolvendo a mensagem central que é Jesus o pecado o juízo e o arrependimento eu gostaria de encerrar este sermão observando algumas coisas práticas para a nossa vida algumas aplicações práticas a primeira a primeira delas é que Paulo foi as pessoas Paulo não deixou de pregar mesmo diante da perseguição que ele já tinha sofrido em outros locais e até mesmo prisão como Filipos como Tessalônica como Bereia isso não fez Paulo deixar o evangelho assim não vou ficar mais quietinho agora no canto esperar a poeira baixar e depois eu vou voltar a pregar não foi isso que Paulo fez Paulo foi as pessoas infelizmente nós vemos hoje as igrejas em geral se distanciando das pessoas e nós não podemos fazer isso cada vez que nós nos acomodamos e deixamos de pregar o evangelho às pessoas nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor como que as pessoas vão saber que há um propósito para a vida delas se eu e você não abrimos a nossa boca e expressarmos e proclamarmos do evangelho que traz vida que traz propósito para a vida precisamos fazer isso segunda coisa que nós podemos ver que Paulo faz aqui nesse texto é que ele prega a Cristo Paulo prega a Cristo como ele diz lá na sua carta na sua primeira carta aos corintios no capítulo 3 verso 11 o único fundamento o nosso fundamento o fundamento do evangelho é Cristo é ele que nós precisamos pregar apesar de Paulo ter usado a filosofia conhecida daquela 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 cidade usado aratos usado epimênides e possivelmente talvez até em outros discursos ter usado até outros filósofos não sabemos porque ali foi está explícito o que aconteceu no areópago mas ele já vinha pregando e discutindo em outros locais e sobre outras coisas não foi isso que fez com que aquelas pessoas que diz aqui a partir do verso 32 se voltarem para o evangelho crerem no Senhor Jesus não foi isso não foi esse conhecimento daquela da 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 poesia e da cultura foi o evangelho que foi pregado às vezes nós ficamos perdendo tempo discutindo o que é secundário nós precisamos pregar o evangelho é o único caminho para o Senhor é isso que nós precisamos fazer só Jesus dá sentido para a vida obviamente se você conhecer a cultura obviamente se você conhecer alguma coisa que você possa fazer como Paulo fez use como ferramenta mas não fique discutindo o que é inútil fale aquilo que é essencial Paulo fez isso apesar de ele ter mostrado conhecimento a sua mensagem foi totalmente voltada para o evangelho criação o homem caído e a redenção por meio de Jesus Cristo assim como também o juízo para aqueles que não crerem terceiro lugar Paulo usa algo que é natural aos ouvintes para anunciar o evangelho nós precisamos ter conhecimento das escrituras sagradas e nós precisamos também achar os nossos pontos de contato Paulo fez isso às vezes nós precisamos observar quando tive um pastor no início da minha juventude que foi missionário na África do Sul reverendo Ronaldo Gama e ele mesmo falou em alguns momentos que quando ele chegou lá o ponto de contato dele foi principalmente a figura de um jogador de futebol Pelé não sei se aqui todos conhecem ou ouviram falar dele Pelé foi o seu ponto de contato quando falava que era brasileiro Pelé abria as portas e ali ele mantinha o ponto de contato e ali ele expunha o evangelho às vezes nós precisamos achar esses pontos de contato mas não deixe que os pontos de contato virem aquela conversinha como se você estivesse só simplesmente papiando socialmente e esquecendo de falar o que é essencial para a mudança de vida da pessoa para a transformação da vida da pessoa que é o Senhor Jesus infelizmente às vezes nós começamos a conversar seja no elevador seja no Uber seja nos vizinhos e tudo mais com os vizinhos no mercado o que seja achamos o ponto de contato mas só ficamos no ponto de contato não podemos fazer isso precisamos usar esses pontos de contato para que alcancemos o coração e expormos quem é Deus quem nós somos e do que nós precisamos e em quarto lugar Paulo fala de uma maneira natural ele não só falava mas ele cria naquilo que ele falava ele cria Cristo é a razão do seu viver é o que ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 1 verso 21 quando ele diz portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro por isso Paulo fala com naturalidade e alegria sabe por quê? porque quando nós amamos alguém nós falamos naturalmente dessa pessoa nós a conhecemos sabemos o que agrada talvez você tenha dificuldade de falar sobre Jesus apesar de você falar que ama Jesus porque você não o conhece tão bem assim você conhece Jesus? se você conhece você sabe o que agrada a ele se você conhece Jesus você ama Jesus você sabe o que traz alegria ao seu coração fica fácil falar se eu for falar da minha esposa eu sei muitas coisas sobre ela posso aqui descrever sobre questão de roupa sobre questão de comida sobre questão de muitas coisas eu tenho certeza que você também sabe falar do seu cônjuge do seu filho dos seus pais porque você o ama e você sabe falar deles e fala naturalmente por que não falar naturalmente de Jesus Paulo fazia isso porque ele o conhecia ele o amava ele é a razão de nós existirmos ele é a real razão de estarmos aqui nessa noite amados que Deus nos abençoe que Deus nos ajude na pregação de Cristo para todos aqueles que ainda precisam descobrir qual é a real razão da sua existência que o Senhor nos use com poder e graça que o Senhor nos use como instrumentos nas mãos do Senhor possamos amá-lo e conhecê-lo cada vez mais para expor cada vez mais naturalmente quem Deus é quem nós somos e realmente do que nós precisamos feche seus olhos vamos orar Pai bendito em nome do Senhor Jesus clamamos a Ti o nosso Senhor e Salvador a razão de nós existirmos a razão da nossa alegria da nossa esperança a nossa paz o Senhor é a fonte de águas vivas o Senhor é em quem nós confiamos é quem nós amamos e cada vez mais que olhamos para o Senhor e amamos o Senhor reconhecemos a grandeza do Senhor e a nossa dependência do Senhor mas há muitas pessoas Pai que ainda não tem sentido em suas vidas não sabem para quem vivem podem até procurar alegrias em muitos locais mas são alegrias passageiras mas o Senhor é a real razão da nossa existência e nós como servos do Senhor precisamos o Deus dispor nos dispor a levar este conhecimento a todos aqueles corações aflitos e desesperançosos tem misericórdia de nós e nos use em nome do Senhor Jesus amém do Senhor Jesus do Senhor Jesus amém amém do Senhor Jesus do Senhor Jesus do Senhor Jesus amém do Senhor Jesus do Senhor Jesus do Senhor Jesus